Será que o Teu amor, Senhor, pode ser assim, tão violento? Que não me poupará da dor até me ter por inteiro? Será que o Teu Espírito pode ser assim, tão ciumento? Que marcará o encontro nos extremos do meu sofrimento Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro E nada irá me separar de Ti Na armadilha da euforia serei Teu Na armadilha da agonia serei Teu Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro E nada irá me separar de Ti Na armadilha da euforia serei Teu Na armadilha da agonia serei Teu Me estabelece a maneira que desejas, Teus amados E se é assim que tratas, Teus amigos Não me impressiona que tenhas tão poucos Mas eu quero ser Teu amigo, Deus Goste o que custar, venha o que vier Quero Te conhecer Pois ainda não se manifestou O que haveremos de ser Mas quando Ele vier Pois ainda não se manifestou O que haveremos de ser O que haveremos de ser Mas quando Ele vier Seremos como Ele é Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro E nada irá me separar de Ti Na armadilha da euforia serei Teu Na armadilha da agonia serei Teu E nada irá me separar de Ti